Você vai ver agora um dos trechos mais importantes da nossa live mais recente aqui no canal. Os trechos mais relevantes das lives são cortados, editados e publicados num outro canal, que é o Mauro César Lives. Exatamente, é o nosso canal de cortes. Então você faz o seguinte, assista a esse vídeo que virá, continue aí acompanhando, e no final, acesse o link que está na descrição do vídeo e faça sua inscrição também no canal de cortes do youtube.com.br Mauro César, que é o Mauro César Lives. E claro, se você não for inscrito aqui no canal, faça também a sua inscrição, assim você vai ter as notificações toda vez que começar uma live, que nós publicarmos um vídeo, seja no canal principal ou no canal de cortes do youtube.com.br Mauro César. Assim você ajuda o crescimento do canal e apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu! Vai ter gente que vai querer deturpar, mas pra mim o jogo foi isso aí. Fla de Renato, golei atlético com jeito de clope e guardiola. E eu vou explicar porquê, o texto explica, quem quiser ler, tá lá. Convido, né? A leitura do blog, no All Sports. Mas o que que acontece, né? O que que aconteceu no Maracanã hoje? Quem viu mais cedo o jogo entre o Manchester City e o Liverpool, o jogo foi no campo do Liverpool, do Anfield, viu um grande jogo e percebeu o seguinte, né? O time do guardiola no primeiro tempo, fazendo uma pressão fortíssima no campo do adversário, fortíssima, não dando qualquer possibilidade, isso mais da metade pro final do primeiro tempo, de o Liverpool conseguir sair jogando, o Liverpool não conseguir atacar. E isso durou um bom tempo, com uma pressão muito forte. É óbvio, né gente? É evidente que não existe termo de comparação do desafio de um adversário pro outro. Ninguém tá comparando adversários, só um idiota não consegue perceber isso. Mas o Flamengo jogou hoje o primeiro tempo com elementos desse jogo, que o City colocou em prática e coloca sempre em prática. Acho que o Flamengo já fez muito e tinha deixado de lado e eu já critiquei muito o Renato por isso, então hoje eu faço questão de registrar e até elogiar. Porque foi muito legal de ver um time pressionando no campo do adversário e o adversário não conseguia sair jogando. Se você consegue realizar bem isso contra o Atlético desfalcado e você insiste, aprimora essa forma de jogar, você vai conseguir fazer isso também contra times mais fortes mais adiante. Esse é o grande ponto. Essa é a forma como o Flamengo, na minha visão, deve sempre atuar ou procurar atuar. E também teve características do time de Jurgen Klopp, que quem viu o jogo, viu que o segundo gol foi um gol, o primeiro gol do jogo, perdão, marcado pelo Mané, foi um gol espetacular, um contra-ataque bem que a cara do Liverpool, né? Muita rapidez na troca de passes e o Mané batendo pra fazer um a zero, chute cruzado. E o terceiro do Flamengo hoje foi muito nesse estilo, muito nesse estilo. Foi um momento em que o Atlético estava no ataque. O Bruno Henrique, ao afastar a bola, ele não dá um chutão, ele aciona o Gabigol. O Gabigol aciona o Arrascaeta. O Arrascaeta conduz em velocidade, que não é nem exatamente o seu estilo, pelo centro do campo, com o Gabigol espetado pela direita pra receber o passe, pela esquerda o Andréas, ele escolhe o ex-jogador do Manchester United, o Andréas Bach, pra fazer 3 a 0. Foi um gol muito do estilo dos times rápidos, velozes do Copa e do Liverpool. Exatamente isso. Vejam os gols, comparem e reflitam, se quiserem se aprofundar um pouquinho no entendimento do futebol.